Fala galera, aqui é o Panetone e de volta com o Dragon Ball Z Dokkan Battle e no vídeo de hoje vamos falar sobre esse novo anúncio que saiu aí pra todo mundo que joga a versão japonesa do Dokkan. Temos a confirmação de que o próximo Dokkan Fest na versão japonesa vai ter aí o Trunks do futuro como personagem principal, como aquele personagem featured. É a primeira vez que esse cara, exatamente esse personagem aqui, vai receber um evento desse patamar aí e tá todo mundo muito feliz, tá? Eu, pelo menos, tô muito animado, vi muita gente na internet também falando sobre isso. Então vamos comentar um pouco sobre essa transformação, sobre esse personagem, o que pode ser esse Dokkan Fest, tá? Vamos tentar analisar isso aqui um pouco melhor, mas antes, claro, como sempre, peço aqui pra você já deixar o seu like aqui embaixo porque ajuda demais o meu conteúdo. Então vai lá, cara, sério, dá um like muito bom. Esse like não só ajuda o meu canal, mas também, cara, eu já ouvi falar que ele ajuda também a galera a fazer aí melhores sons no Dokkan. É, tô falando, cara, tô falando na minha live quando vocês dão like. Vocês viram na última live, cara, quanto LR que eu peguei. Então vai lá, deixa o seu like aí e vamos falar sobre o Trunks do futuro, pessoal. E é engraçado que eu tava esses dias lendo justamente essa parte do mangá de novo, do Dragon Ball. E é uma parte muito legal porque todo mundo derrotou ali, né, o Frieza, o Goku derrotou o Frieza em Namek. Ele acabou pedindo pra não voltar, não ser ressuscitado ou não ser levado até a Terra pelas esferas do dragão. Ele já tava, ele tava vivo ainda porque ele tava treinando, né? E aí passa-se um tempo e todo mundo sente dois skills poderosos. Um deles é do Frieza, o outro é, claro, do King Cold, né, do pai do Frieza, que tão chegando na Terra. Todo mundo falou, cara, já era, vamos morrer aqui porque ninguém, ninguém aqui consegue, nem o Vegeta que tá aqui na Terra consegue derrotar o Frieza. E aí aparece o Trunks do futuro. Ele derrota todo mundo ali das tropas do Frieza. O Frieza zomba dele, aí ele revela a transformação Super Saiyajin. Corta o Frieza no meio, depois mata também o pai do Frieza. E aí eles vão pra um lugar onde ele sabe que o Goku vai chegar com a nave. E aí começa, né, a saga Trunks, a saga Android, depois a saga Cell. É um momento muito legal do Dragon Ball. Eu, pessoalmente, gosto muito e é quando também o Trunks revela ser filho do Vegeta e da Bulma pro Goku. E o Piccolo acabou vindo porque o Piccolo tem uma super audição. Então é um momento muito legal e é bem provável, galera. Galera, tudo que a gente sabe é essa foto aqui. Tudo que vocês forem ler ou ouvir na internet ou aqui no meu canal é tudo suposição, tá? É sempre bom deixar claro pra ninguém sair aí achando que esse cara é exatamente como a gente tá falando, tá? É uma suposição pelo que a gente quer ver, tá? Então o fato deles terem mostrado aqui a forma dele normal, a forma dele Saiyajin, nos leva a crer que primeiro esse cara vai se transformar durante a luta, tá? Então ele vai tá com a forma normal, talvez até servindo aí de suporte pro time. A gente já viu isso, por exemplo, com o Cooler, tá? O Cooler Strength faz muito isso, a forma dele normal. É de suporte pra duas diferentes categorias. E aí você pode transformar ele durante a luta. Ele se transforma ou então esse cara viraria um Super Saiyajin. E aí ele teria um boost aí de força com dano crítico pra, sei lá, algum tipo de categoria, tá? Então é mais ou menos isso que a gente pode imaginar. O fato desse cara ter viajado no tempo, bem nessa fase, tá? Nessa fase aqui, galera, a gente não tinha viagem pro futuro ainda. A gente não viu esse cara batalhando contra os androides no futuro. A gente só sabia desse cara no momento presente no Dragon Ball. Então isso me leva a crer também que ele vai entrar na categoria Time Travelers, tá? Time Travelers é uma categoria que ainda não tem um líder totalmente 170%. A gente tem o Goku Black, que, cara, tá precisando de um Easy A logo, tá? Ele é 150%, é um líder 150%. O Bojack, ele também é 150%. Ele tem duas categorias, uma 170% e a outra 150%. E essa 150% é Time Travelers. E a gente tem o líder de 130%, que já é o Trunks do futuro com a Mai. Então tá faltando aqui um bom líder dessa categoria. Outra coisa muito importante sobre Time Travelers é que grande parte dos personagens Zeno, né? Crossover, Dragon Ball Heroes, eles acabam entrando muito em Time Travelers, tá? A gente tem aqui, ó, o Dabura, tem aqui esse Masked Saiyan. A gente tem vários personagens que acabam entrando aqui. A gente tem, inclusive, o Super Saiyan 4, Vegito, Zeno, tá? Esse cara também tá aqui. Então, é bem provável que esse novo Trunks, ele sirva aí de líder pra um time novo de Time Travelers, que vai acabar ficando melhor durante aí essa celebração de crossover no final de novembro, tá? Então, o que significa agora, galera, é que justamente nesse início de novembro, a versão japonesa deve receber esse banner do Trunks. E aí a gente vai, depois de duas semanas, né, evento de duas semanas, é quase que um filler, a gente tem aí o banner com a crossover. Enquanto isso, a versão global, que também vai receber esse banner de Dragon Ball Heroes no final de novembro, no meio do... pro final de novembro, a gente deve receber aí ou o Godita ou o Supa-Bedita, tá? Todo mundo falando que vai ser o Godita. Vamos ver se vai ser mesmo logo, cara. Logo, logo a gente vai acabar recebendo essa notícia, tá? Mas a gente tá falando primeiro aqui, claro, do Japão. Então é isso. É um cara, provavelmente, Time Travelers. Ficaria muito animado se ele fosse Time Travelers e alguma outra coisa, tá? Geralmente num banner que você tem um Dokkan Fest, você tem um outro personagem de suporte. Então, qual que poderia ser esse personagem de suporte? Não um suporte, mas meio que um sub-líder dessa categoria ou do banner mesmo, porque não precisa ser um sub-líder de Time Travelers, ele pode ser de alguma outra categoria. E aí, eu dei uma olhada aqui rapidinho no Wiki, né, tentando relembrar um pouco mais ainda sobre essa história, né? O Trunks chegando e cortando o Mecha-Freeza no meio, né? O King Cold e o Freeza chegam na Terra. E aí, o Freeza fica apasmo quando ele vê o Trunks transformado em Super Saiyan. Chegando lá na voadora com a espada e cortando ele no meio, né? Então, uma das opções pra gente ter aí de personagem secundário no banner é o próprio Mecha-Freeza, né? Um personagem talvez de suporte pra uma categoria específica, talvez a categoria aí que vá juntar com o Full Power Freeza da celebração de downloads poderia ser uma opção. A gente pode ter aí um King Cold também, quem sabe? Porque os outros personagens que tem aqui nessa parte, eles acabam sendo personagens que já foram muito usados pelo Dokkan. A gente precisa de mais personagens Extreme, com certeza, no Dokkan, tá bom? E aí tem aquela cena icônica que o Trunks pede pro Goku se transformar. E aí, eles têm meio que um duelo, o Goku usa o dedinho pra se defender contra as espadas, as espadadas do Trunks. Então, é bem provável que a gente tenha também um Mecha-Freeza aí como um personagem secundário. Seria muito bacana, tá? Então tá aí, galera. Temos aqui a confirmação do próximo Dokkan Fest. Vamos ficar de olho, o Super Vegeta foi animal, vamos ver o que vai acontecer com esse Trunks aqui. Tô bem animado também. Além disso, galera, a gente teve algumas outras coisas que chegaram aí nas notícias, tá? Uma delas são alguns eventos EA, alguns já confirmados, outros que já saíram, e uns que ainda estão pra sair, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter o Extremes Area do Trunks, tá? O Trunks que é Free-to-Play, esse é o Trunks do futuro, vai receber então uma nova forma EA. Pra você fazer esse Extremes Area dele, você provavelmente vai precisar de todos esses caras aqui transformados, tá bom? O Cell tá aqui, esse Cell Free-to-Play, e todos esses outros personagens aqui também estão recebendo agora um EA, tá bom? Então, isso inclui, por exemplo, esses Androids aqui. Então, esse é o Trunks do futuro, que vai receber então essa forma EA, como vocês podem ver aqui no Wiki, a gente não tem nada ainda falado aqui. Mas esse cara é o cara que tá batalhando contra os Androids no futuro. Então, esse cara sim é um Future Saga. Eu acho que é importante a gente também ressaltar essa diferença, tá? Quando que é um personagem Future Saga e quando é um Time Travelers. Mas, geralmente, todos os personagens Future Saga acabam sendo aí também Time Travelers, tá bom? Eles também viajam no tempo, muitas e muitas vezes, tá? Então, esse Trunks aqui vai receber esse boost. É um cara que tava precisando, com certeza. Ele ainda tem todos os bônus flat aqui. Então, vamos ver qual que vai ser o boost dele. Ele participa em várias categorias, isso é muito bom. E aí, a gente tem os outros personagens que também estão confirmados aqui. O Android 13 é um dos caras que vai receber um EA. Ele tem stack de ataque e defesa já na forma atual dele, redução de dano. Tô bem curioso pra ver a forma dele, EA. A gente também tem esse cara free to play aqui, Androids 14 e 15. Que vão receber também um EA pra esse evento específico, tá legal? Galera, é isso. Eu tô bem animado. Quero muito saber também como que vão ser essas formas aqui. Eu quero que você também comente aí embaixo a sua opinião sobre tudo isso aí que tá rolando. Porque eu tô realmente ansioso pra ver isso aqui rolar na versão japonesa. Mas eu tô também muito ansioso pra ver o que a gente vai ter na versão global finalmente aí nos próximos dias, tá bom? Então, comenta aí embaixo. Não se esqueça do like. A gente se vê então na próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.